Infelizmente a chegada não é dessas maravilhas né, mas fazer o que? A chegada fechada aqui, eu não acredito José, nem para ter ligado antes, não era José? Vamos embora, vamos voltar agora né? É rapaziada, hoje a gente ia banhar aqui e não deu certo, tá fechado Bora voltar agora né? E a câmera tinha descarregado moço, eu não sei aonde foi que parou a câmera de gravar Mas quando a gente tava subindo aqui, já chegando aqui no local do banho A câmera tinha parado de descarregar, pô tinha descarregado E é isso aí, pelo menos na andar de moto a gente tá andando até umas horas hoje Minha motação tá lim A estrada chama a gente pra correr O dia hoje tá bonito, tá nublado Mais ou menos nublado, não tá tão essas coisas de nublado demais Mas tá agradável Olha uma mãozinha aqui Foi por aqui, quando a gente tava vindo, que eu olhei a câmera nessa parte aqui Já tava desligada a câmera, não sei nem se vai dar certo aí Mas vambora, eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo Que pode ter... Não pode ter aqui, tu vai que não tenha gravado completo né? O menino parado não sei pra que, aonde ali Ele deve ter parado ali pra disparar de uma vez na carreira Mas ele deve tá vindo já Eles tão vindo ali atrás Eu ia até mandar um salve pro amigo Um amigo que comentou no vídeo anterior e do... Do banho da lagoa do irmão filho Aqui na Jardinha do Nublado Que a gente tem um vídeo gravado no canal pra quem ainda não viu Teve um amigo aqui de Jardinha do Nublado que comentou no vídeo Um salve aí pra ele, se ele quer assistir esse vídeo agora Simbora A câmera descarregou moço Mas também desde a entrada lá na BR Que a câmera vinha gravando apenas com... Dois talinhos Apenas com dois talinhos ela vinha... Ela vinha gravando É isso aí, Jardinha do Nublado Top de Jardinha do Nublado Cadê os homens da BROR moço? Tão atrás ali Já são três horas da tarde moço São três horas da tarde A gente tá passando aqui em Jardinha do Mulato Essa tarde de sábado Os meninos estão vindo ali atrás ainda Agora o quebra-mola aqui ele é generoso Mas também só vai com quebra-mola Se não tiver quebra-mola A galera exagera Passa com tudo nos quebra-mola Isso é a importância, né? Eu mesmo, só ando devagar mesmo aqui mesmo Porque... A gente anda, né? Mas sem o quebra-mola Mas sem o quebra-mola dá vontade de andar mais rápido E anda mesmo, tem como quebra-mola a gente Jardim da Vila, passo por aqui também. Estão vindo devagar demais agora. Estão esperando não sei o que ali. Esperar eles aqui agora, essa parte aqui agora. Esperar eles. Aqui embaixo. E é isso aí, rapaziada. Motovlog, primeiro vídeo de motovlog que eu estou gravando em Jardim do Mulato. Não se esqueça de deixar aquele like, deixa aquele like, deixa aquele comentário aí. Já está fortalecendo o nosso canal. Diga para novos vídeos, é só deixar nos comentários. Deixa aí, se possível, eu estou gravando aí as dicas de novos vídeos aí que vocês deixarem nos comentários, beleza? E aqui antes de despedir de Jardim do Mulato, estamos juntos, rapaziada. Sapeca o dedo no like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima. E fui, rapaziada. Fui, fui. Cara da bisa ali, arrumou show, viu? Meteu macho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.